Fala galera mais uma partida no Resupply Tunker com o Rap Dog, vamos lá. Perdi a primeira, ganhei a segunda com certa facilidade. Vamos para o terceiro duelo. Vamos acelerar aqui. Essa foi rápida também. Bom, é aquele negócio, vamos ver o que vai fazer aqui. Você aprender com a derrota para não perder de novo. Certo? Ele já de cara vai tentar fechar aqui. Não quer fechar ali, mas já demorou para fazer isso aqui. No final de dois minutos você está conseguindo uma defesa mínima ali para se alguém não exerguir somente que é essa. Bom, eu fiz um negócio aqui, esse aqui é diferente, olha. Olha, um pouquinho duro para destruir aqui, olha. Eu já tinha feito o Pilar aqui, olha. Olha lá, ele mandou todo mundo e foi desesperado aqui, olha. Para me matar. Ali eu já matei, olha. Só acabei com a economia dele. Aqui, olha. Só acabei com a economia dele. Olha lá, já mandei e deu para me atacar aqui, olha. Olha lá. Ele tentou fechar aqui, olha. Não deu em nada. Já saiu do jogo. Foi o jogo mais rápido da história. Entendeu? Menos de cinco minutos. Eu já tive o portal de dobra. Eu vi que tinha uma facilidade para subir aqui e eu já fui. Então, quer dizer... Tem que ter uma certa velocidade no jogo, sim. Mas eu, por exemplo, eu não sou viciado, não fico calculando tempo de nada. Entendeu? Mas, de novo, né? Foi um jogo mais rápido que eu já joguei. Ele já viu que eu nem ia andar e saiu fora. Vamos para o próximo. Gostou? Compartilha aí que a gente vai para mais um. Vai para mais um. Valeu! Leonardo Albergaria E aí